Os últimos dias está complicado de sair de casa se um casaquinho atira colo. Essas mudanças repentinas do calor para o frio, além de nos deixarem dúvidas na hora de escolher a roupa, também são um perigo para a saúde. Em um dia, o visual tem que ser assim, roupas pesadas para se proteger do frio. Já no outro dia, as roupas ficam assim, mais leves e curtas para se livrar do calor. Os moradores de Foz sabem que não devem confiar muito nas previsões do tempo, porque aqui na cidade as temperaturas mudam de forma repentina. Por isso, fica até difícil todas as manhãs escolher uma roupa dentro do guarda-roupas. Uns de blusa, outros de regata, alguns até misturam tudo. E além da temperatura, temos que nos preocupar com o que vem do céu. E aí, será que chove? Saindo agora das roupas, um outro problema causado pela mudança são as doenças respiratórias. Essa troca repentina de temperatura, altos e baixos, isso pode causar rinite alérgica. Então, a rinite pode ser crônica ou aguda. E tem alguns fatores que vão desencadear a rinite. Então, dentro desses fatores, a gente tem essa mudança de temperatura, a troca de estação, a presença de pólen, das flores. Também a presença de poeira, fungos, mofo. Então, são todos os alérgenos que vão causar a rinite. E os principais sintomas da rinite alérgica é a coriza do nariz, os olhos avermelhados, o nariz congestionado. E aí, uma série de sintomas que não são sintomas graves, mas que causam desconforto na qualidade de vida das pessoas. Tá vendo esse monte de embalagens e caixas de remédios? Todos eles foram usados pela Roseli. Eles servem para destrancar as vias respiratórias e melhorar a respiração. Mas o problema é que ela vem se viciando nesses produtos. Tem que ter um cuidado no uso dos descongestionantes nasais, né? Porque o que acontece? O descongestionante nasal, ele vai fazer uma vasoconstrição dos vasos da narina. Então, logo que a pessoa usa um descongestionante nasal, ela sente um alívio. Só que depois que o efeito do medicamento passa, a vasodilatação retorna e a pessoa volta a ter a congestão nasal. E se ela usa, aí ela vai usar novamente o descongestionante. E ela fica, a gente fala assim, dependente e viciada desse uso do descongestionante nasal. E o descongestionante, ele pode causar efeitos colaterais, como problemas cardíacos. Os profissionais da saúde alertam mais uma vez. Nunca se automedique. Quando começarem os primeiros sintomas, é preciso ir diretamente ao médico para evitar problemas como esse. Eles vêm piorando. Eles vêm melhorando, vêm piorando. Estou preocupada. Porque agora, por último, eu estou perdendo meu olfato. Até já aconteceu outras vezes, algumas vezes, de eu deixar a comida queimar. Eu estava cozinhando, daí a gente estava interdida, né? E daí, porque a gente não sente cheiro, né? E daí, o que acontece? A gente deixa as coisas queimar. Já não está dando certo esse negócio. A gente sempre recomenda a procura de assistência médica, né? E não fazer uso de, por conta própria, né? Se automedicando com os descongestionantes nasais. Então, o principal ponto de tratamento é descobrir qual é a fonte que está causando alergia. Usar, preferencialmente, solução fisiológica apenas, né? Como descongestionante, como uma forma de melhorar o processo da secreção, né? O processo da congestão nasal. E se for usar um descongestionante, né? Usar por um período limitado de tempo. Não fazer uso rotineiro. Então, a gente não recomenda o uso todo dia de um descongestionante nasal. Acompanhe a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo negociado na fronteira a R$ 3,27 na compra e a R$ 3,37 na venda. O euro está sendo negociado a R$ 3,50 na compra e a R$ 3,80 na venda. O peso argentino está sendo negociado a R$ 0,19 na compra e a R$ 0,22 na venda. Com R$ 1,00 você compra R$ 1,700 e R$ 1,600 e R$ 1,600 equivalem a R$ 1,00. E você vai ver a seguir um passeio pelas letras. R$ 1,600 e 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 R$ 1,600